Ao chegar no Juazeiro tomei a resolução De seguir os conselhos do padre Sisu Romão E quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais Quem bebeu não beba mais, quem traiu não traia mais Quem bebeu não beba mais, quem traiu não traia mais Romero de verdade, vivi na fraternidade Romero de verdade, vivi na fraternidade Jesus Cristo no Calvário, a Deus Pai se entregou Jesus Cristo no Calvário, a Deus Pai se entregou Vencendo a maldade, seu amor ele provou Vencendo a maldade